Banda Rotação Inversa aqui no Camarim Hangar 51, vou conversar com uma galera de primeira, som autoral, direto de São Paulo, Rotação Inversa com o Beto Wright, meu brother aqui, Felipe Cardenal, o Felipe Dias. Betão, vi pela estrutura que vocês não vieram pra brincar no Hangar, o programa de hoje promete, né? Salve, salve, Tiagão, com certeza, queria agradecer aí ao Hangar, o ITV, o programa Na Noite, é um prazer muito grande estar aqui, hoje a gente veio com um formato acústico, apresentar o nosso trabalho, é sempre muito gostoso, muito legal e já agradeço o convite aí de antemão. É muito bacana, eu separo sempre um programa da temporada pra fazer o som autoral e a banda escolhida foi justamente a Rotação Inversa, na temporada passada foi a Maria Madame, porque falar de música brazuca, falar de som nacional, rock em português, é bacana, mas nem sempre foi assim, né? Antes era som autoral em inglês. Exatamente, na verdade esse trabalho ele surgiu em inglês, né? Primeiro, então, mas quando eu voltei, porque eu gravei fora, né? Eu gravei em Nova York, enfim, quando eu cheguei no Brasil de volta, eu conversando com as pessoas, enfim, eu senti uma certa resistência do mercado com a coisa do inglês e tal, que hoje em dia eu sinceramente não vejo assim, sabe? Eu acho que tem bandas fazendo trabalho em inglês, brandas brasileiras, né? E o negócio rolando, sabe? Então, mas no meu caso eu achei que era legal a gente de repente fazer versões em português, tentar aproximar mais e mantivemos as bases, né? Que a gente tinha gravado. Então, basicamente, você tem dois discos, um em inglês e um em português, com a mesma base harmônica, né? E aí as melodias, algumas mudas, outras se conservaram, então foi muito legal esse processo. Foi um processo de adaptação, né? Total, foram dois, eu fiz dois CDs, na verdade. Muito legal, muito bacana. Exatamente. Cardenal, queria que você falasse, você duas vezes essa temporada, você é fominha, hein, cara? Oi, Tiagão, muito obrigado pela oportunidade, é sempre muito interessante estar em programas divulgando a música e dessa vez uma música autoral, né? Nós que estamos acostumados muito com o cover, é muito importante a gente começar a conscientizar das pessoas criarem esse hábito, que fora é um hábito que é normal. Aqui ainda a gente tem uma certa resistência para o novo, né? Então a gente vem insistindo, estamos insistindo, batalhando. Os caras estão rodando o Brasil inteiro, depois eu vou perguntar aqui para o Beto, mas antes passar para o Felipe. O Felipe que é o cara responsável também pelas cordas e tal, eu vi aqui que na versão acústica ele tocou desde a guitarra elétrica até o violão, mas vocês tem tanto a roupagem acústica como a plugada, né Felipe? Exatamente, a gente tem o disco elétrico, né, que foi gravado em Nova York, mas a gente optou por fazer arranjos acústicos também, né, num formato mais enxuto para a gente poder levar o trabalho para outros lugares também, né, para lugares que seja mais adequado e tal. E a gente rearranjou algumas das músicas. E o público está aceitando o normal? Está rolando super bem, está sendo bem legal. Tanto plugado como acústico? Tanto plugado como acústico. Muito legal, gostei, gostei. Betão, quero mostrar aqui para o pessoal, ó, esse é o álbum de trabalho dos caras, do Rotação Inversa, nem tudo é normal, é o nome do trabalho, mas a música que a gente está querendo que vocês tenham ainda mais carinho é a Um Sol para Dois, que é a última faixa desse álbum bem bacana. Meu, tudo feito com muito carinho, desde o encarte. Beto, eu vi que vocês, com um trabalho de fotografia bem bacana, deu os créditos desse trabalho, como é que foi fazer esse CD? Porque a gente está numa geração, até quem é mais novo vendo a gente não sabe, né? Eu lembro da época que eu ia em Sebo comprar CD, esperava chegar o CD do Wazies novo, vinha importado e ficava olhando em cartas e tal. E as coisas foram se perdendo, tem artista que hoje chega lá na rádio para mim, Tiagão, toma o meu pendrive. As coisas vão evoluindo. E vocês não, na rotação inversa da coisa, foi esse trabalho bem bacana. Não, eu sempre também, assim, como você citou, eu fui um cara que sempre ouviu, comprava o disco e tinha aquela coisa do encarte, você pesquisar, eu acho que isso daí é muito legal, é muito importante. Hoje eu vejo que, às vezes na rádio, lógico, não dá tempo do cara falar, mas não tem um crédito, não tem nada, né? Então, eu acho que permite, assim, é o histórico do trabalho. Então, com esse trabalho eu acho que a gente procurou fazer isso, ter um fio condutor, o fio da meada do trabalho, mas ele ser um disco, né? Ele ter um início e meio e fim, enfim, ter um conceito. Então, acho que a gente foi muito nessa pegada, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu ouvindo não só um sol para dois, mas, assim, os outros trabalhos estão, inclusive, disponíveis lá na internet. Eu reparei, Beto, que vocês, não quero nem ser clichê, ah, parece com isso, parece com aquilo, porque não parece, é bem bacana, é bem genuíno o som de vocês, mas eu também vejo também que é uma pegada de reflexão. São letras que elas têm um caráter reflexivo muito forte. Pra compor, pra escrever, você trabalhou com parceria com outros letristas ou não? Sim, eu tenho meus parceiros, né, que fazem tanto letra quanto música junto comigo e eu procuro, eu sempre, assim, eu gostei muito de música pela letra, assim, desde pequeno, Raul Seixas, Legião Urbana, Barão, então tinha aquela coisa da letra, da letra, da letra, que mexia comigo, enfim, causavam reflexões e tudo. Então eu procurei justamente, acho que a música é um veículo, é um instrumento de reflexão também, lógico, tem o divertimento, tem uma música, eu acho que tem várias aí funções e tal, mas nesse caso, assim, a gente quis trazer uma reflexão, a gente fala de amor também, né, porque tem que falar de amor, mas a gente fala um pouquinho de política, questões existencialistas, então realmente tem esse viés da letra e com parceiros maravilhosos, tanto a Maria Alvinha, minha parceira, que inclusive é back and vocal do nosso elétrico, então, enfim. Os caras estão bombando no YouTube, se você ainda não viu, vale a pena, além de acompanhar o nosso Na Noite, você procurar, os caras têm canal no YouTube, Rotação Inversa, o portal deles é www.rotaçãoinversa.com.br, tá bom, Gardenal, é rotacauinversa.com.br, mas, cara, eu quero que olhando para aquela câmera você deixe uma mensagem e convide a galera para acompanhar os próximos 40 minutos com a gente, porque vai ser bem legal. Com certeza, galera, queria convidar todos vocês a assistir o nosso trabalho, a gente vem lutando, batalhando muito para sempre fazer um trabalho muito legal, muito bacana para vocês, a gente sabe que o Autoral sempre tem aquela coisa de resistência, mas eu realmente convido vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão no nosso show também, enfim, e agradecer, muito obrigado a vocês. Vamos embora, e fica o convite para a gente passar lá na Rádio Ipanema, tá bom, querido? Um abraço, obrigadão, Thiagão. Um abraço, querido Dias, um abraço. Agora, esses caras, palco Hangar 51, vem a primeira da lata, eu na Noite TV, brother. Parece aparição, o flash é uma fração, o tempo para pra avisar, se o vento já sobrou, O que desmoronou, é impossível levantar, eu só queria um dia pra ficar em paz, com o pensamento bom, sem ter que olhar pra trás, tá tudo sempre por um triz, na hora em que a verdade diz agora, já era, já era, já era, já era.